Hoje eu conversei durante uns 10 minutos com o Pedro Mesquita da XP e, obviamente, ele me autorizou falar que conversei com ele para trazer informações importantes sobre a Sociedade Anônima do Futebol no Cruzeiro e sobre o investidor que o Cruzeiro busca no mercado. O Pedro Mesquita me disse que tem um investidor engatilhado esperando a possível aprovação daquela alteração no estatuto passando o controle total da SAF para o investidor, para o comprador e que esse grupo que está interessado em investir tem alguns outros, mas esse pode adiantar até o processo e mandar uma proposta concreta ainda no mês de dezembro. Dia 17 tem a votação, se aprovar para vender até 90% das ações da SAF, é bem possível, segundo o Pedro, que essa proposta chegue até o final de dezembro e o processo já adiante, inclusive, não demore até, por exemplo, abrir o primeiro semestre ali como imaginava. Claro que depois disso tem toda a parte burocrática. E ele me disse o seguinte, algumas características deste investidor. Eu vou ter até que abrir aqui para ser bem preciso no que ele me disse sobre as características deste investidor. Ele me disse três características. Dono de um grande clube europeu, esse grupo, é dono de um grande clube europeu, me disse que tem capacidade de investimento, reputação inabalável, esse grupo investidor, boa capacidade financeira e que o grupo é dono de um grande clube europeu. O Pedro, ele me disse ainda que... deixa eu até ver aqui se o computador não desfocou a imagem. Se está aparecendo aqui na tela. Não está. O Pedro me disse ainda o seguinte, que tudo está em sigilo, que tem um contrato de confidencialidade, então, não tem como saber o nome e outros aspectos desta investida que esse grupo deve fazer e que outros já manifestaram interesse. Ele falou que não existe grupo de investimento ou investidor aqui do Brasil. São todos lá de fora. Então, é uma possibilidade real. E repito, esse grupo de investimento espera a aprovação porque a ideia é comprar 90% e o Cruzeiro garantindo 10% para aquilo, para não ter alteração de marca, de cor, de escudo, de nome, enfim. Essas coisas que o Cruzeiro vai ficar protegido, mesmo com esta negociação vendendo 90% das ações. Mas, obviamente, antes eram 49%. Vendendo 90% é mais grana que vai ser colocada no processo. Então, um outro detalhe. O dinheiro é investimento. Claro que o investidor vai chegar, ele sabe que tem uma dívida importante para quitar. Então, as emergenciais já devem ser quitadas em um período mais curto. E tem aquele prazo para o clube, a associação, ela quitar em 6 anos a dívida. Depois, podendo ser mais 4, se quitar até um percentual maior, em 6 anos pode prorrogar. Porque o investidor sabe também que ele, vamos dizer, é um solidário a esta dívida. Então, por isso, é uma negociação muito importante. E foram estas as palavras do Pedro Mesquita, da XP. E, repito, ele destacou reputação inabalável, boa capacidade financeira e que o grupo é dono de um grande clube europeu. Então, é uma expectativa que aumenta, claro. E vamos aguardar a Assembleia Geral do dia 17 de dezembro, para quem sabe, aprovando esta alteração no estatuto, a proposta realmente chegue e o Cruzeiro possa finalizar. Eu senti o Pedro Mesquita bem empolgado, bem realista também, desta possível investida deste grupo, que ele classificou como uma chance que pode ser única para o Cruzeiro neste momento, nesta transformação em clube empresa. Beleza, pessoal? Tendo mais novidades, eu volto aqui com outras informações no canal. Até a próxima! Pagulha doida!